Por isso que a gente acorda às vezes com a pele do rosto mais oleosa. Exatamente, não só a gente vê como tudo tem que ser eliminado, né? Então o primeiro jato de urina é mais forte, geralmente desconsiderado, numa análise laboratorial, lembrando que a pele sempre tá mais oleosa, então a higienização desde o início do dia é fundamental pra que a gente mantenha uma pele saudável, né? E lógico que a gente vai escolher isso de acordo com o nosso tipo de pele. O que é o tipo de pele? Eu posso ter uma pele oleosa, que nós chamamos de peles lipídicas, né? E isso vai exigir um sabonete equilibrador pra equilibrar essa oleosidade. Eu posso ter uma pele alípica, que é considerada uma pele seca, e uma pele eudérmica, essa pele a gente só vê em bebê, né? Então geralmente a gente tá dentro desse quadro. Por termos um país tropical, a maioria das pessoas tem uma pele lipídica. A não ser quando a gente trata de pessoas como a aeromoça, que fica dentro de cabine, sob muito ar condicionado, daí resseca. Mas geralmente as peles jovens são peles lipídicas, e daí você pode usar tanto o sabonete como uma ação equilibradora, e a emulsão pra remover maquiagem. Isso é muito importante. Essa emulsão nossa tem esqualeno, tem os PCAs, isso é zinco, cobre, manganês e magnésio, tem o aloe vera, portanto a gente sabe, reconhece, sabe, dos efeitos do aloe vera, que é a babosa, né? E que você vai conseguir grandes resultados. Bom, após essa higienização, o Gustavo tá aplicando uma máscara, gente, essa máscara é fantástica. Ela é a base do que, Ismara? É uma máscara reestruturadora. Com o tempo, e vou dizer tempo assim, não é só a idade. Numa pele com acne, por você ter os comedões e o processo de extração, gera cicatrizes do acne. Com a idade, a gente tem a desestruturação da pele, isso é, a trama da pele, assim como uma malha jovem, você compra uma malha nova, né, você olha a malha, ela tem vício, ela tem brilho, ela tem uma trama fechada, quando a gente vai passando o nosso tempo, as tramas da pele vai se abrindo, e vai perdendo o vício, vai perdendo a revitalização, né? Então, ter uma pele mais jovem não quer dizer que você não tenha rugas, quer dizer que você tem uma pele equilibrada dentro da oleosidade e mais, que você tem as tramas da pele fechadas, né? E com isso a gente consegue desauxiliar numa modelagem facial e lembrando que o Lining não tem rosto e corpo, é um produto que você vai usar pra determinada área do corpo que você deseja melhorar, né? Então, de repente, essa máscara eu posso, eu tenho muita celulite e junto com essa celulite eu tenho muita fracidez, eu vou estar usando essa máscara pra melhorar a fracidez da minha perna, ou do meu glúteo, ou da minha mama, ou do meu abdômen. Isso é muito legal, né? Você adquiriu um produto que vai dar uma ampla ação de você estar utilizando. Ah, sim, você vai poder tratar o seu corpo como um todo, não é um produto específico pra cada área, o que nos obrigaria a usar muito mais produtos ao mesmo tempo. Ismara, depois que ele aplicou esse produto, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é você ter um cuidado que é não remover essa máscara. Essa máscara vai ser massageada com a loção de colágeno, lembrando que tanto a máscara quanto a loção tem uma alta concentração de colágeno e o colágeno é uma das primeiras estruturas que não só refila, como diminui no nosso processo do nosso tempo, né? Então, o colágeno vai ter uma ação de sustentação sobre o tecido, de hidratação, de revitalização. Fora isso, nós temos a acerola e o QI, que são ricos em vitamina C. É indiscutivelmente, hoje em dia, na área tanto da farmáco, como da cosmetologia, como da medicina, o reconhecimento da vitamina C no nosso organismo, tanto a nível VO, né? Que é interno, como a nível tópico, né? Então, ela tem uma alta concentração de QI, de acerola, e junto nós temos alface, que é um descongestionante pra pele, isso auxilia bastante, vocês podem verificar que a máscara foi colocada uma fina camada, e daí ele vem massageando essa máscara junto com essa loção. E é preciso massagear o rosto como um todo, nesse sentido que o Gustavo tá fazendo. É, lembrando que a gravidade sempre aponta pra baixo, né? Então, a gente tem que massagear pra cima. Então, é sempre de dentro pra fora e pra cima, né? Quando a gente quer diminuir uma congestão na área do obicular dos olhos, nós podemos ir em sentido da drenagem, isso é, de dentro pra fora e pra dentro. Lembrando que a cadeia ganglionar fica nessa região, né? Então, muito próximo a uma cirurgia, após uma cirurgia, ou mesmo você tem uma região edemaciada junto ao obicular, a gente pode drenar nessa região. E depois disso, tá pronto? Tá pronto. Agora ele só tá aplicando um creme de colágeno, que é o creme nutritivo, né? Também você pode ver toda a linha rosa que nós apresentamos, é uma linha base de colágeno. E a gente sempre diz que o rosa é a cor da paixão, do amor, né? Então, quer dizer, não há como você rejuvenescer se você não se vê apaixonada por você mesmo. E é paixão por você mesmo, paixão pela vida. É esse o conceito da Feel Line. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação, Ismara. Muito obrigada. Eu que quero agradecer a todos. Sempre é muito bom estar com vocês aqui e com vocês também, que estão nos ouvindo, estão nos vendo e que a gente sempre possa estar dando alguma tiga que seja importante. Com certeza, Gustavo. Muito obrigada por apresentar esse procedimento. Vilma, você tá feliz? Tá tudo bem? Gostou? Tá satisfeita? O resultado é impressionante. E você pode perceber que é muito fácil de fazer em casa e rapidinho. Muito obrigada a todos vocês. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade pra você.